Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pro vídeo de hoje vai ser mais um vídeo de abertura de caixa da Natura, tá bom? Esse vídeo de abertura de caixa, gente, vai ser o último vídeo do ano de 2022, tá bom? Eu já postei um vídeo aí de abertura de caixa da Avon, o último vídeo do ano. E agora eu vou mostrar meu último vídeo do ano de abertura de caixa da Natura. Depois eu vou estar trazendo a da Jequitipo, certo? Hoje chegou minha caixa aqui e o meu boleto, gente, olha, eu vou mostrar pra vocês. Olha como é que veio. Então, esse pedido aqui foi no valor de R$ 763,60. Eu dividi ele pra três vezes de R$ 254,54, tá bom? Vou abrir aqui com a ajuda do meu filho Daniel. Dá um oi aí, Daniel. Oi. E aí eu vou abrir aqui, tá? Vou mostrar tudo pra vocês no último vídeo de abertura de caixa, tá bom? E o ciclo dessa vez, gente, é o ciclo 20, tá bom? Só pra deixar vocês informados. Bom, gente, minha caixa veio assim, tá? Vou botar aqui os produtos no chão e vou mostrar tudo pra vocês. Aqui tem pedido meu e tem pedido da menina que desce comigo, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês. Bom, gente, aqui está todos os meus pedidos. Eu separei assim pra explicar direitinho a vocês como é que está, tá bom? Vou começar por esse lado daqui, dos meus pedidos, tá? Bom, eu vendi aqui um kit, o Mu, tá? Meu primeiro Mu, que vem o perfume, o Bob's Play e um gel para corpo. Eu vendi esse kit. Aí eu também vendi esse kit aqui do Todo Dia, composto de dois sabonetes, de um hidratante de 200ml e de um creme pra mão, tá? 50ml. Vendi esse kitzinho aqui. Vendi esse perfume aqui que está na promoção, o Ilia Plena, tá? Também. E a mesma cliente que comprou esse, esse comprou um Cronos também, tá? Limpeza hidratante. Eu vendo bastante desse Cronos. Ela pegou esses três produtos aqui, tá? E a filha dela pegou esse kit. A menina que vende comigo, a menina que desce comigo, ela pediu aqui esse kit e comprava o hidratante e ganhava o refio. Pegou também esse kit aqui do Luna, tá? O Luna Radiante. Veio o perfume, veio um creme de mão de 40ml e veio um desodorante corporal perfumado, tá? Ela pegou esse kit aqui. Ela também pediu dois kits do Humor, tá? Composto do perfume, do Bob's Play e do desodorante, né? Em gel. Pediu três refio de creme de pele. Que é capim, limão e hortelã. Todos três, a mesma fragrância. Pegou três rolons aqui da marca Todo Dia. Um de capim, limão, o outro de macadâmia e o último, tamer e canela. Já veio aqui na minha mente de fazer um kitzinho aqui dessas duas fragrâncias. O que vocês acham? Tá bom? E ela também pediu, gente, uma essencial, tá? Masculino. O Elixir, tá certo? Então, gente, esses daqui foram os meus produtos. Minha última abertura de caixa da Natura do ciclo 20, tá? Meu último pedido do ano 2022. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, não esquece de avaliar o vídeo que é muito importante pra mim. Beijos e a gente se vê nos próximos vídeos. Beijinhos, tchau, tchau. Tchau.